Aqui, você já vai começar a gravar a reunião. Todo mundo concorda em gravar a reunião, tá certo? Então, nesse momento, eu vou fazer um printzinho aqui, né? Bem bacana a nossa reuniãozinha, para postar aqui na internet. Vamos ver aqui quem está entrando aqui. Bom, eu vou espelhar o conteúdo que a gente vai falar hoje. Vamos ver aqui, tela inteira. Vamos achar aqui, compartilhar. Nesse momento, vocês estão compartilhando a minha tela, né? Certo? Vocês estão visualizando aqui, crescimento bacteriano, ok? Alguém dá um grito aí, ok, para mim. Partilha agora. Se tem algum erro, vocês dão um grito ou manda no zap aqui. Porque eu não consigo mais enxergar ninguém, tá bom? Eu estou, a partir de agora, estou só visualizando a tela do computador, tá? Então, em relação ao crescimento bacteriano, é importante a gente perceber que bactéria, a gente já viu as várias características da bactéria, né? Toda a sua morfologia, a gente já viu bem, vocês foram bem aí nos questionários que eu enviei. Cocos, bacilos, piroqueta, liprião, as formas das bactérias, a coloração de grana, a gente focou bem de qual o aspecto da bactéria na coloração de grana, e a importância da coloração de grana, a que até hoje é utilizado. Então, você observa que as bactérias, elas necessitam de alguns fatores para que ocorra o crescimento. Vou ter que minimizar, porque às vezes fica entrando gente aqui, preciso permitir a entrada da pessoa. Voltei, vou ter que deixar meio assim, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Estão enxergando aqui a tela, né? Então, a bactéria, quando a gente fala em crescimento bacteriano, vocês têm que pensar que não é crescimento bacteriano em tamanho. Bactéria não cresce em tamanho, bactéria cresce em número. Então, a bactéria, ela se divide por fissão binária, certo? A bactéria se divide por fissão binária, que é a forma assexuada de bactéria crescer. Então, e para essa bactéria crescer, se multiplicar, ela cresce em ordem exponencial, o crescimento bactéria. Porque uma bactéria dá origem a duas, que dá origem a quatro, a oito, a dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, 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 sess se multiplica ali dentro. Então, multiplicação bacteriana, a gente se refere aqui na nossa disciplina como crescimento bacteriano. E as bactérias, para crescerem, elas precisam de alguns fatores, que são muito importantes, principalmente fatores que a gente classifica como fatores físicos, que aqui, no caso, incluem a temperatura, o pH e a pressão osmótica, temperatura, pH e pressão osmótica são fatores físicos. E fatores químicos, que daí envolvem a necessidade nutricional da bactéria. Então, a bactéria precisa ter carbono, nitrogênio, fósforo, ferro, todos os nutrientes, para ela conseguir crescer, se multiplicar. Igual a gente, se a gente não comer proteína, gordura e carboidrato, a gente não tem fonte de energia. Qual a fonte de energia nossa? É alimentação e oxigênio. E bactéria, a fonte de energia da bactéria é o alimento que ela consome do local onde ela está crescendo, sobrevivendo, pode ser você, ou pode ser um meio de cultura, ou pode ser a água, ou pode ser a terra, e precisa de oxigênio. Bactérias, tem bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio, tem bactérias anaeróbicas facultativas, vivem em qualquer ambiente, e as anaeróbicas obrigatórias precisam de ambiente sem oxigênio. Então, a parte nutricional e a parte dos fatores para que ocorra o crescimento bacteriano, ela é dependente desses itens. Temperatura, pH, pressão osmótica e a parte química, que são os nutrientes. Então, eu vou seguindo o PDF que eu passei para vocês, porque é um material nosso de estudo, certo? Então, as bactérias, elas têm uma, entrando aqui dentro dos fatores físicos, ela tem uma temperatura ótima de crescimento. Então, essa temperatura ótima de crescimento, a gente observa o gráfico aqui, a gente tem temperatura aqui e velocidade de crescimento. Então, tem bactérias, por exemplo, que crescem a menos 10 graus, até 20 graus. Essas bactérias a gente chama de cicrófilos, certo? Tem bactérias que crescem em temperatura aqui, igual a nossa, bactérias que a gente vai chamar de mesófilas. Tem bactérias que crescem em altas temperaturas, termófilas. Então, o que que interessa para a gente? As bactérias que crescem na temperatura do nosso corpo. Qual que é a temperatura do nosso corpo? 36, 37 graus. Essa temperatura. Então, nessa faixa aqui, entre os 30 e 40 graus, são bactérias que a gente classifica como bactérias mesófilas. Essas bactérias são as bactérias que crescem no nosso organismo, certo? E essas bactérias podem causar infecção na gente. Então, vocês observam que temperatura é um fator muito importante no crescimento bacteriano. No entanto, por que que você conserva os alimentos na geladeira? Por que que você conserva o alimento da sua casa na geladeira? Por quê? Qual que é a temperatura da sua geladeira? A temperatura da minha geladeira é menos que 7 graus, né? Naquela parte que não do refrigeramento, do congelamento lá, da refrigeração. É em torno de 7 graus, 5 graus, 3 graus, eu acho que é isso. Então, é abaixo de 10 graus. Então, a maioria das bactérias não crescem nessa temperatura. Então, essas bactérias que crescem no frio aqui, extremo ou altas temperaturas, são bactérias raríssimas. Não são bactérias que contaminam o nosso alimento. A maioria das bactérias que contaminam o nosso alimento, elas não crescem abaixo de 10 graus. Por isso que a gente conserva os alimentos na geladeira, refrigerada. Agora, se você for congelar o alimento, a durabilidade desse alimento ainda vai ser muito maior, porque você inibe o crescimento dessas bactérias aqui, das bactérias mesófilas, que são a maioria das bactérias que a gente tem. São bactérias que crescem na temperatura ambiente, na temperatura ideal de 37 graus. Esse é o motivo. Então, vocês observam que a temperatura é um fator muito importante para o crescimento bacteriano, certo? E a alta temperatura também é utilizada para esterilização, né? Como que você esteriliza um material cirúrgico? Você coloca numa autoclave, que é uma baita de uma panela de pressão, aumenta a temperatura lá 127 graus e as bactérias, por um determinado tempo, e as bactérias todas são eliminadas. Então, é um modo de esterilização, né? Então, a temperatura extrema e a temperatura abaixo, aqui, acima dos 50 graus, a gente já consegue eliminar a maioria das bactérias que estragam nossos alimentos, né? Então, você vê aqui que a pasteurização, que é o método utilizado para diminuição do número de bactérias dos alimentos, como leite, cerveja, etc., ela chega a 60, 70 graus, daí você reduz a temperatura bruscamente e a bactéria morre, tá? Então, a temperatura é muito importante aqui, o crescimento bacteriano. Quando a gente fala de isolar uma bactéria, que a gente está causando uma infecção, por exemplo, eu quero saber qual bactéria que está causando infecção urinária. Eu vou pegar a urina do paciente e vou semear onde? No meio de cultura, certo? E naquele meio de cultura tem todos os nutrientes necessários para a bactéria crescer. E a gente vai colocar esse meio de cultura onde? Numa estufa. A qual temperatura? 37 graus. Por quê? Porque é o local, é a temperatura ideal para o crescimento da maioria das bactérias que causam infecção no ser humano. Então, dessa forma, o primeiro fator que a gente viu, que é temperatura, acho que não tem segredo, né? A maioria das bactérias cresce na temperatura ambiente ou na nossa temperatura, temperatura corporal. Se você abaixar a temperatura, você inibe o crescimento bacteriano. Se você elevar essa temperatura, acima de 40, 47 graus, já tem aqui uma perda total do crescimento bacteriano. Então, tem uma temperatura para a bactéria causar infecção na gente e também tem uma temperatura que a gente vai manter na estufa para essa bactéria crescer lá e a gente conseguir isolar quando a gente for trabalhar em identificação bacteriana já a nível laboratorial. Então, o primeiro fator que a gente viu aqui é temperatura, bactérias que crescem em alta temperatura termófilas, bactérias que crescem na nossa temperatura, temperatura ambiente mesófila e bactérias que crescem em baixas temperaturas psicrófilas, certo? Então, essas bactérias aqui foram identificadas, crescem em baixa temperatura lá na Antártica, naqueles lugares, lasareno de frio e essas bactérias hipertermófilas aqui ou hipertermófila, lá naqueles gás, aquelas águas que saem fervendo, lá tem bactéria que cresce, porque bactéria cresce em qualquer lugar. Não tem ninguém na sala, beleza? Continuando aqui. Outro fator de crescimento bacteriano muito importante é o pH, certo? Então, a maioria das bactérias, ela tem um pH ótimo para crescimento e isso daqui oscila muito, porque tem várias partes no nosso corpo que tem pHs diferentes, né? Por exemplo, o pH do estômago é muito ácido, o pH da pele é mais básico, certo? O pH da secreção vaginal é ácida, o pH do intestinal é mais alcalino, é próximo de 7. Então, o pH no nosso corpo oscila muito. Então, qual que é o pH ideal aqui do crescimento bacteriano? Em torno de 6,5 a 7,5, dentro, perto, aqui da neutralidade. Mas tem bactérias no nosso corpo que gostam de crescer em pH ácido. Por exemplo, na flora vaginal, a gente tem os lactobacilos. Eles são bactérias normais da flora vaginal, da microbiota vaginal. Eles protegem, eles crescem ali na secreção vaginal, ali na vagina, no colo do útero. E eles, dessa forma, eles não permitem que outros micro-organismos cresçam ali. Então, eles inibem o crescimento de outros micro-organismos. Eles crescem em pH ácido, essa bactéria. Então, o pH, geralmente, quando a gente vai tentar isolar uma bactéria no meio, ela tem que ter um pH correto, que é próximo da neutralidade. Por que que o nosso pH, o pH do estômago é ácido, em torno de 2,5, 3, 3,5? Justamente, como a maioria das bactérias cresce em pH neutro, a bactéria alcaína, o intestino, esse excesso de hidrogênio que tem lá, no caso do que tem um pH ácido, lembrando que pH abaixo de 7, você vai falar que é um pH ácido. Um pH igual a 7, a gente vai falar que é um pH neutro. Em um pH alto, acima de 7, a gente vai falar que é um pH alcalino, básico, certo? Então, o nosso estômago, ele tem um pH já reduzido, porque, dessa forma, quando você come um alimento que tem uma quantidade de bactérias muito grande, ao cair no nosso estômago, essas bactérias automaticamente já são todas mortas ali, devido àquele pH, elas são sensíveis a pH muito ácido, né? No entanto, por exemplo, uma substância que é muito utilizada para eliminar a bactéria de piscina, o que é o cloro? O cloro, quando misturado com a água, ele gera um ácido, o ácido clorídrico, né? E esse ácido, ele acaba lisando a bactéria, ele vai lá e rompe a parede celular da bactéria. Agora, quando eu falo em parede celular, vocês já conseguem ter noção do que eu estou falando, né? Então, alimentos, muitas vezes, são ácidos, alcalinos, justamente para inibir, até muitas vezes, alguns ácidos são adicionados em muitos alimentos, como conservantes, né? Você acidifica aquele alimento para inibir, dessa forma, o crescimento bacteriano. Então, bactéria também oscila o pH, certo? O pH é muito importante para o crescimento bacteriano. Outra coisa, a gente fala de pressão osmótica. Então, tem bactéria que cresce, você tem lá, por exemplo, um meio hipertônico, quer dizer que ele é muito rico em sais, né? Ou um meio hipotônico, que tem mais água e tem menos sais, né? Então, quanto mais concentrado o meio, mais hipertônico ele é. Então, por exemplo, por que você, muitas vezes, adiciona sal, por exemplo, lá o charque? Por que o charque mantém a conservação? Porque, justamente, o excesso de sal inibe o crescimento bacteriano. Então, o que acontece? Aquele meio onde a bactéria está presente, se ele está muito concentrado, por exemplo, está uma concentração, NACL aqui, uma concentração de ácido clorídrico, acima de 10%, a água que tem dentro da bactéria sai, de dentro da bactéria, em direção ao meio. Por quê? A água sempre vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, a água sempre vai atrás do mais concentrado, vai atrás do sal. No caso, qual que é a água? A água é o boi e o sal é a vaca. Onde tem sal, a vaca, que é a água, vai atrás. Ou é o contrário? É o contrário. Onde tem o sal, a água vai atrás. Então, se o sal tiver uma concentração elevada fora da bactéria, essa água vai sair, a bactéria vai murchar e vai morrer. E é isso que o açúcar é um tipo de conservante, inibe o crescimento bacteriano. O sal, o charque, aquela carne seca. Por que ela não precisa ficar refrigerada? Porque o excesso de sal desse tipo de alimento gera um ambiente hipertônico, hipertônico, muito concentrado. E a água vai se deslocar de dentro da bactéria para fora, a bactéria vai murchar e vai morrer. Então, dessa forma, a gente viu aqui que a gente precisa, na hora de produzir um meio de cultura para que ocorra o crescimento bacteriano, de uma temperatura ideal para essa bactéria crescer, um pH daquela solução ideal, daquele meio, e uma pressão osmótica, uma concentração de sais minerais, de sódio, de cloreto, equilibrada. Certo? Criando um ambiente equilibrado. Qual que é a concentração ideal aqui, por exemplo, de cloreto de sódio, o soro fisiológico que a gente toma? É de 0,85%, né? Concentração de cloreto de sódio do soro fisiológico. É uma solução que a gente chama de isotônica. Dessa forma, a água não sai dentro da bactéria e está em equilíbrio. Se você aumenta a concentração, a água vai se deslocar, a bactéria vai murchar e vai morrer. Então, esses são os três fatores físicos. Temperatura, pH, pressão osmótica. A gente viu que temperatura a gente consegue, abaixando a temperatura, a gente inibe o crescimento, a bactéria não consegue se multiplicar. O pH, dependendo do pH, a gente pode inibir o crescimento bacteriano ou estimular, cada acidez, o cloro é muito utilizado, porque ele reduz o pH e acaba matando a bactéria. O pH ideal da bactéria é próximo do neutro, 6,5% ou 7,5%. E pressão osmótica. Tem que ter uma concentração de água, um equilíbrio de água e sais minerais para a bactéria crescer de forma correta e não perder a água e não morrer. Nos elementos químicos, a gente tem várias substâncias químicas aqui de importância para o crescimento bacteriano. A primeira é o carbono. Sem carbono, a bactéria não cresce. Por quê? O carbono é fonte de energia, o carbono é fonte de todos os... Por exemplo, a parede celular da bactéria. Ela é um peptídeo glicano. É uma mistura de proteína com açúcar. Qual que é a estrutura básica de um açúcar? Tem carbono, né? Qual que é a estrutura básica de uma proteína? Tem carbono, tem que ter nitrogênio, tem que ter sais minerais, até a gente... Tem vários minerais que a bactéria precisa ter para o seu... Para o seu... Conseguir se multiplicar, principalmente ferro, é muito importante, ferro, enxovos, são todos elementos importantes para o crescimento bacteriano, tá? Então, isso daqui nada mais é do que a fonte energética. O que a gente vai... O que a bactéria precisa para crescer? Por isso? Por que ela invade a gente? Porque a gente tem tudo isso. Ela invade a gente, consegue se multiplicar dentro da gente, causar infecção, e ela utiliza todos os nutrientes, ela absorve os nutrientes presentes no meio que ela se encontra, tá? Dessa forma, a bactéria precisa de carboidrato, açúcares, bactérias que adoram açúcares, tem bactérias que crescem em meios mais ricos em gordura, tem bactérias que precisam de proteína para o seu crescimento, bactérias que precisam de vitaminas, tal. Eu não vou entrar assim de forma mais digamos específica em relação a isso, a gente vai ficar mais de uma forma mais genérica. A bactéria precisa de energia e a fonte de energia é carbono, é nitrogênio, é carboidrato, é lipídio e proteína. Como qualquer ser humaninho, a bactéria também precisa disso. Outro elemento químico que é muito importante para o crescimento bactériano é oxigênio. Sem oxigênio, as bactérias não crescem, as bactérias aeróbicas. Então, a gente observa que tem bactérias que só crescem na presença de oxigênio, são bactérias chamadas aeróbicas obrigatórias. Sem oxigênio, essas bactérias não crescem. Você vê num tubo de ensaio, foi colocado um meio de cultura aqui, e as bactérias ficaram onde? Aqui está vazio, tem ar, aqui tem oxigênio. Você observa que as bactérias cresceram mais na parte superior do meio. Isso quer dizer o quê? Cresceram próximo do oxigênio e não cresceram na parte inferior do meio onde não tinha contato com oxigênio. Então, a bactéria aeróbica obrigatória. A gente observa que elas só cresceram na parte onde tinha oxigênio. Aqui já os anaeróbicos facultativos são bactérias que crescem tanto na presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio. Você vê que nesse tubo os pontinhos pretos representam as bactérias, elas cresceram tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então, são bactérias anaeróbicas facultativas, elas crescem tanto na parte superior em contato com o oxigênio, certo? Então, elas realizam respiração celular e elas crescem na parte inferior do tubo onde não tem oxigênio. Daí, aqui, elas realizam fermentação. E já aqui, essas bactérias, aquelas anaeróbicas obrigatórias, elas não crescem na presença de oxigênio. O oxigênio inibe o seu crescimento. Você observa que na parte superior, onde tem oxigênio, a bactéria não cresceu e elas só cresceram na parte inferior. Então, a bactéria precisa de oxigênio para o seu crescimento, há bactérias aeróbicas obrigatórias. Existem as bactérias anaeróbicas facultativas, que crescem tanto na presença de oxigênio quanto na ausência, e anaeróbicas obrigatórias somente crescem na ausência de oxigênio. Então, a gente consegue dessa forma perceber que existem várias formas de classificar as bactérias, quanto à coloração de grã, grã positiva e grã negativa, a gente consegue classificar pela forma, coca, bacilo, a gente consegue classificar a bactéria quanto tipo de respiração celular, se é anaeróbica, se é aeróbica, a gente consegue classificar a bactéria quanto a temperatura de crescimento ótimo, como mesófilos, termófilos, psicrófilos, a gente consegue classificar dessa forma a bactéria de várias formas, a bactéria que tem flagela, a gente chama de bactérias móveis, bactérias imóveis, as bactérias de várias formas, tá? Então, de uma forma geral, a gente viu aqui o crescimento, como que ocorre, quais são os principais elementos para o crescimento bacteriano. bom, aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar para vocês, acho que depois, aqui você vê como que o cidadão tem que ficar para, mas isso daí é um outro capítulo, quero entrar aqui na parte de, ó, aqui a gente vê um meio de cultura, tá? Esse aqui é um meio de cultura e uma placa, né? Essa placa, a gente chama ela de placa de Petri, certo? nessa placa de Petri, a gente consegue colocar vários tipos de meios de cultura, tem placa que é um meio só, tem outras que são divididas, então, a gente observa que dentro dessa placa tem vários pontinhos, que é o crescimento bacteriano. Então, dentro dos meios de cultura, a gente só vai ver aqui bem, de forma bem superficial, as bactérias no meio de cultura, a gente precisa proporcionar para ela, para ela crescer nesse agar, isso aqui é um agar, a gente chama de agar, tem vários tipos de agar, agar sangue, agar chocolate, agar maconque, agar miller rinton, tem afinidade de tipo de agar, cada um com uma concentração de nutrientes diferentes, porque a gente quer isolar, muitas vezes, bactérias diferentes, e a gente tem que propiciar nesse agar, esse agar é uma gelatina, igual uma gelatina que vocês têm aí na sua casa, vocês aquecem, e depois vocês resfriam, ele fica, se solidifica, o agar tem o mesmo aspecto de uma gelatina da sua casa. Só que a gente tem que proporcionar a bactéria nesse agar, tem diferentes cores, porque tem diferentes concentrações de substâncias, então a gente adiciona ali nutrientes, a gente coloca o caro correto, controla a pressão osmótica, a quantidade de sódio, de potássio, a gente coloca açúcares, proteínas, a gente incuba a bactéria numa temperatura ideal, tudo isso, porque o que a gente quer? A gente quer ver se ocorreu o crescimento bacteriano, então quando você semeia no meio de cultura, ocorre o aparecimento das colônias, certo? Cada pontinho desse aqui é uma colônia diferente, certo? Quer dizer, uma bactéria originou essa colônia, uma bactéria originou essa, outra originou essa e assim por diante. A gente consegue contar e saber quantas bactérias tem, ah, cheguei no que eu queria. Então, isso aqui é importante você saber que isso aqui é uma placa de petre, tem um meio de cultura que é um agra, esse meio tem todos os nutrientes suficientes, tem a pH correta, a temperatura correta para a gente cubar, para no final a gente conseguir identificar a bactéria, está vendo aqui esses pontinhos, cada pontinho desse a gente chama de colônia, se a gente está observando isso a olho nu, a gente não consegue observar as bactérias no olho nu, mas quando você pega isso aqui e cora, faz a coloração de grã e observa no microscópio, você vai ver que tem uma infinidade, milhares e milhares de bactérias aqui dentro dessa colônia, porque as bactérias cresceram, crescimento não é em tamanho, é em número, né, vão multiplicando e a bactéria cresce como? Em escala exponencial, 2 vira 4, que vira 8, que vira 16, a bactéria cresce dessa forma. E como que a bactéria se divide? Então, a bactéria se divide por um processo chamado fissão binária, ó aqui, fissão binária, é uma forma assexuada de divisão. Então, eu vou aumentar aqui, tamanho, para vocês observarem aqui. Então, você vê aqui que você tem uma bactéria aqui com sua parede celular, certo? E o seu nucleóide aqui dentro, tá? Depois, quando a bactéria vai se dividir na microbiologia, a nossa explícita de agentes infecciosos, dividir significa multiplicar, na biologia é o único lugar que dividir significa multiplicar. Bom, na matemática não é assim, né? Bom, daí, você tem uma bactéria, essa bactéria, a primeira coisa que a bactéria faz é duplicar o seu material genético, o seu DNA, o seu núcleoide. Então, a primeira coisa que ela faz, ela se alonga, a bactéria aumenta ali a sua parede celular, aqui ela faz, promove um alongamento, tá? A célula se alonga e o DNA é replicado. Então, a gente forma aqui, divide o DNA em duas partes, tá? A parede celular e a membrana começam a dividir e ela forma uma estrutura aqui chamada mesossomo. Essa estrutura aqui de divisão, a gente chama de mesossomo. Então, vocês lembram que a membrana aqui, cetoplasmática, ela tem a função da respiração celular e outra função é no processo de divisão, na formação do mesossomo. Daí, ela começa a dividir a célula e pum, virou duas células. Então, isso daqui é que ocorre na divisão celular de uma célula, a gente consegue dividir a bactéria em duas, gera duas bactérias. E esse processo de divisão, ela é rápido, determinadas bactérias podem se dividir em questão de minutos, né? A Escherichia coli de 5 a 10 minutos, a Escherichia coli uma já vira duas. Então, em mais 5 minutos virou 4, em mais 5 minutos em uma hora vocês imaginam que já duplicou, triplicou, né? Em 24 horas você tem milhares de bactérias crescendo, por isso como uma bactéria invade em determinada lugar, uma ureta, por exemplo, causar infecção urinária, em questão de um dia a pessoa já está tomada ali toda a sua ureta de bactérias causando a infecção. Então, tem bactérias que têm crescimento rápido, mas nem toda bactéria tem crescimento rápido, tem bactéria que se duplica de forma bem lenta. Um exemplo de bactéria que se duplica de forma lenta é a Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que causa tuberculose, né? Aquela doença que a pessoa emagrece, tem muita tosse, tem tosse com sangue, né? Então, daí, principalmente no final do dia, no final da tarde, uma tosse contínua, a pessoa que está tossindo há mais de duas, três semanas, com a tosse produtiva, pode ser sintoma de tuberculose, emagrecimento rápido, tem vários sintomas. E a tuberculose é uma bactéria que se multiplica de forma bem lenta. Então, para uma bactéria virar duas, demora quase 24 horas. Então, é uma bactéria lenta. Já a Escherichia coli, que é a bactéria do nosso intestino, ela se multiplica rápido, cinco, dez minutos, ela já vai gerando novas bactérias. Então, está vendo aqui, nessa fotobiografia aqui, a formação aqui do mesossomo, o nucleóide aqui, duplicou e começou a formar aqui o mesossomo para a bactéria dividir. Isso aí a gente chama de fissão binária. Então, a gente vê aqui que o crescimento é em escala logarítmica, a bactéria, 2, 32, 1024, o crescimento bacteriano é muito rápido, né? E ela é intenso e muito acelerado, mas não é frequente em todas as espécies. Bactéria de crescimento mais lento, bactéria de crescimento mais rápido, certo? importante vocês saberem isso nesse momento, tá? Então, o processo, e esse processo aqui é de divisão assexuada, a fissão binária. Vou abaixando aqui, para a gente entrar numa, numa curva de crescimento bacteriano. isso daqui, gente, essa curva, ela não cai em concurso público, ela despenca em concurso público. Então, é muito importante vocês saberem como que funciona a interpretação do crescimento bacteriano. Isso daqui não funciona dentro do seu organismo. Isso aqui é basicamente o tipo de crescimento que acontece em uma placa, em um meio de cultura, tá? Quando a gente vai isolar essa bactéria. Então, esse crescimento, a gente consegue dividir ele em quatro fases, certo? A primeira fase, a gente chama de fase lag, tá? Essa primeira fase aqui, fase lag. A segunda, fase log, certo? A terceira, fase estacionária e a quarta, fase de morte celular. Então, o que que é esse negócio que eu tô querendo mostrar pra vocês? Depois eu vou mandar esse material, acho que eu não mandei no primeiro PDF que eu mandei, vou mandar no final da aula aqui, eu mando tudo de uma vez. Quando você tá com uma infecção, você imagina se tá com uma infecção de garganta, o médico pede pra você, ele quer identificar a bactéria que está causando infecção na sua garganta, tá? O médico pede pra você, deixa eu ver aqui se tá tudo... Bom, o médico pede uma cultura da garganta. Então, você vai no laboratório, o responsável pela coleta da cultura vai pegar um swab, né? Que é aquele cotonete, que hoje tá todo mundo sabendo o que que é um swab, que é o do cotonete pra colher o corongavírus, mas ele vai pegar aquele cotonete e vai lá, vai imaginar que você tá com uma placa lá esbanjada lá no fundo da sua guela, lá na sua garganta. Ele vai pegar aquele swab, vai abaixar a sua língua e vai tocar ali naquela bactéria. A bactéria tava ali na sua garganta, de boa, causando infecção, bem tranquilo, seu sistema imunológico não tava mais conseguindo responder, ela tava crescendo ali, causando a dor de garganta, uma inflamação e a infecção. você pega aquela bactéria, na hora que você toca o suave, a bactéria vai pro suave. E daí você vai colocar onde? Lá no meio de cultura, vai espalhar lá no meio de cultura. Então, quando você coloca lá no meio de cultura, vocês observam aqui que não há crescimento de bactéria. Aqui é o crescimento. Aqui, a bactéria cresceu. Aqui não houve crescimento, porque nessa primeira fase é uma fase de adaptação. A bactéria tava na sua garganta e agora a bactéria está no meio de cultura, certo? Então, ela está agora se adaptando. Será que tem lá no meio de cultura tudo o que tinha na sua garganta? Lá tem as fontes de carbono, a temperatura, o pH ideal? Então, ela tá nessa fase de preparação, certo? Então, é uma fase que a gente chama de fase lag, que é uma atividade, intensa atividade de preparação para o crescimento. Então, é uma intensa atividade metabólica, ela tá se adaptando ali no meio que ela se encontra e começa a preparar todas as suas organelas, o seu nucleóide, a sua membrana citoplasmática, o seu ribossomo, para essa bactéria se dividir. Então, nessa fase aqui, não há crescimento bacteriano. Então, a observação aqui, intensa atividade de preparação para o crescimento, metabolismo acelerado, mas sem aumento de população. Então, na fase lag, não há aumento da população e a bactéria tá preparando o seu metabolismo para crescer. na fase 2, aumento logaritmo, é a fase exponencial, é a fase de crescimento bacteriano, certo? Então, a bactéria se multiplica, 2 vira 4, vira 8, vira 16, vira 10, vira 1000 e vai embora. Então, essa fase aqui é fase de crescimento bacteriano. Então, ela vai, nessa fase, tá consumindo todos os nutrientes que estão ali. Como que bactéria consome nutriente? Ela consome o nutriente que está no meio, fora dela, no meio extra celular. Então, ela começa a consumir o nutriente e daí a gente vê aqui que a bactéria está numa fase de crescimento. Na fase 2, a gente chama de fase log, fase de crescimento bacteriano. Então, ela está consumindo todos os nutrientes que tem ali no meio de cultura. Passado a fase log, que é a fase de crescimento, observa-se o que? Começa-se a acabar o nutriente que está ali, porque você tem no meio de cultura uma quantidade limitada de comida, é a mesma coisa de você trancar várias pessoas, 100 pessoas, dentro de um quarto, encher aquele quarto de bolacha traquinas e deixar o povo comer à vontade. No começo, todo mundo vai comer, depois vai acabar a bolacha traquinas e daí, o que é que acontece? todo mundo para de comer, a gente entra na fase estacionária. O que é essa fase estacionária? É a fase que diminui o número de nutrientes e a quantidade de bactérias que começam a crescer é igual a bactérias que estão morrendo. Então, você não cresce, você estabiliza. Então, é a fase estacionária. Daí, acabam os nutrientes, acabou a bolacha traquina, o que acontece? começa todo mundo morrer de fome, começa todo mundo morrer e as bactérias vão lá para o cesso crescimento e ocorre a morte celular. Então, nós temos, assim, uma fase lag de adaptação, uma fase log de crescimento, uma fase estacionária, onde os nutrientes estão escassos e a quantidade de morte e de novas células está equilibrada e depois acaba a bolacha traquina, acaba o nutriente e daí a população se reduz em taxa alugarica, cai ao crescimento. Então, na cultura, quando, em 24 horas, a gente já tem um crescimento bacteriano, as bactérias estão nessa fase, a gente consegue pegar a bactéria e identificar. Isso aqui não acontece no meio ambiente ou no seu corpo, porque você não tem, a bactéria não tem lá uma quantidade de nutrientes adequadas e, muitas vezes, isso aí oscila muito, né? Então, ela pode estar num ambiente que tenha, está na água, tem lugar que tem o carbono, tem oxigênio, à vontade, tem local que não vai ter. Agora, quando você trabalha em vitro, que a gente fala que é através no laboratório, na placa, a gente consegue manter esse ambiente controlado. Então, daí a gente tem essas três fases, fase lag, fase log, fase estacionária e fase de morte celular, tá? Pessoal, vocês estão quietinhos aí, alguém tem alguma dúvida? Não. Tudo certo? Posso continuar? Tudo certo? Vou, mais uma, uma partinha aqui sobre a parte de microbiota normal. Quer dar um intervalo? Quer dar um intervalinho? Sim. Então, tá bom, vamos dar um intervalinho, então, pulei, passei direto, né? Vamos fazer direto, a gente termina antes. Tá bom, pode ser, então. Pode ser? A gente já faz direto, daí só fica a chamada ali e boa, tá bom? Vamos fazer isso, que daí eu já aproveito que tá gravado de uma vez só, pra daí eu já postar um vídeo só, pra mim ficar mais fácil também. Daí, quando a gente fala de microbiota, deixa eu ver se tá certo aqui, tá. É importante vocês saberem o seguinte, toda vez que a gente fala em patógeno, o que que é um patógeno? Patógeno, é um micro-organismo que causa doendo. pato significa doença, geno significa gera, gera doença. Então, toda vez que eu falar um patógeno, é algo que está gerando doença em você. Muitas bactérias são patógenas. E um termo muito importante que eu acho é que é infecção. Então, aqui eu trouxe pra vocês que infecção é invasão, ou colonização do nosso corpo por micro-organismo, patogênico. Então, toda vez que o seu corpo é invadido por um micro-organismo, patogênico, pode ser bactéria, a gente vai falar que você está sofrendo uma infecção. Ele consegue invadir e se multiplicar dentro de você, está causando uma infecção. E doença? Ocorre quando uma infecção resulta em qualquer mudança no estado de saúde do hospedeiro. perdeu a saúde, está doente. Certo? Então, você vê aqui, o vírus HIV, ele invade você. Teve uma relação sexual desprotegida, sem camisinha, pegou HIV. HIV infectou você. Você ainda não está doente. Porque a AIDS tem um curso. Depois de 4, 10 anos, você pode desenvolver AIDS. Você está infectado pelo HIV. mas você ainda não está doente pelo HIV. Você só vai ter AIDS no final, depois que essa infecção está causando o quê? Mudança no seu estado de saúde. Mas tem outras doenças que são mais agudas. A AIDS demora um tempo maior para o paciente desenvolver sintoma. Por mais, por exemplo, uma infecção, o coronavírus é agudo, ele vem, infecta, se multiplica, e a pessoa em 4, 5 dias já está sintomático, já está com perda, mudança no seu estado de saúde. Já está causando o quê? Uma doença. Mas o que eu estou querendo dizer? Isso aqui são os conceitos iniciais para vocês, que eu acho interessante, todos sabem, conceito de patógeno de infecção e de doença, tá? Então, o que eu queria falar para vocês é que nós somos povoados de bactérias, mas de bactérias boas. Menos de 1% das bactérias causam infecção no ser humano, certo? A maioria das bactérias são boas. Nós temos muitas bactérias, trilhões de bactérias no nosso corpo, né? 10% do seu peso é bactéria. Então, se você fosse se pesar aí, se você pesa 70 quilos, 7 quilos de você é pura bactéria. Nós nascemos, olha interessante esse dado aqui, ao nascimento, no entanto, os animais, incluindo os seres humanos, geralmente são livres de micro-organismo quando no útero materno. Olha que maravilha! Deus é fantástico! Quando você está lá protegidinho dentro do útero materno, você não tem micro-organismo nenhum. Mas, a partir da primeira mamada, o seu intestino já começa a ser povoado. A partir da primeira respirada, o seu primeiro fôlego da criança já começa a ser povoado por bactérias. Então, a gente nasce estéreo. Deus mandou você no mundo limpinho, esterilizado. E agora? Agora, vocês estão todos contaminados de bactérias boas no nosso corpo, né? Cheio de pírse, tatuagem, né? Estão todos pichando o corpo criado. Quando vocês nasceram, vocês nasceram nem bactéria se extinguem. Agora, estão todos aí, todos contaminados de bactérias boas, espero eu, sejam bactérias boas, né? Então, na nossa boca tem milhões de bactérias que a gente chama isso aqui de microbiota. Não fala mais flora, porque flora está relacionada com planta, com árvore, com a Amazônia, e o Bolsonaro quer tacar fogo na Amazônia, e o Leonardo de Crapa quer ver, ah, o Bolsonaro quer acabar com a Amazônia, e papabá. Mas, o Mourão chamou, agora ele, venha, venha para o Brasil, vamos ver se você acha queimadas lá na Amazônia. Vamos ver agora, assistiremos aí. Eu acredito que ele não vai querer vir. É a última vez que o Leonardo de Crapa veio para o Brasil, veio acompanhado da Gisele de Bicham. Agora, o Mourão, convidar ele, acho que não vai dar muito certo, mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, não tem nada a ver com o Mourão, com o Bolsonaro, com o Leonardo de Crapa, é que nós somos povoados por bactérias. Aqui você já consegue observar que são cocos, aqui são bacilos, nós somos colonizados por milhões e milhões de bactérias. E essas bactérias, elas mantêm uma relação com o hospedeiro. O hospedeiro sou eu, eu hospedo você, a bactéria. Eu sou o hospedeiro. e nós temos bactérias boas na pele, na boca e em várias partes do nosso corpo. Então, na pele mesmo, a gente tem inúmeras, o Staphylococcus é uma bactéria comum na pele, certo? E elas protegem a nossa pele, elas não deixam que bactérias ruins cresçam ali, elas competem, mas é uma competição boa, certo? Até o uso excessivo de sabonetes, não tem a propaganda, sabonete antisséptico. Ah, porque esse antisséptico é bom. Nem sempre, porque muitas vezes você vai eliminar as bactérias boas da pele. Então, na pele a gente tem bactérias que protegem a nossa pele, apesar de que a gente tem uma proteção natural, né, da nossa pele, essa proteção que é feita pela oleosidade produzida pelas grândulas sebáceas, a nossa pele já protege, né? Então, nos olhos a gente tem bactérias, Staphylococcus epidermidis aqui, Aureus, Staphylococcus também, são bactérias estreptococcus, tem bactérias no nariz, na garganta, são todas bactérias que, o que que é a principal função da microbiota? Inibir o crescimento de bactérias ruins, bactérias patogênicas, porque elas competem por nutrientes, mais cinco minutinhos aqui no máximo eu já tô terminando. Então, a gente vê que o intestino, isso daí, no intestino, a gente tem bactérias boas também, só que a gente tem que tomar cuidado, porque a bactéria é boa lá no intestino, se a bactéria do intestino cair na cavidade abdominal, e a maioria das bactérias do intestino são bacilos granitativos, na cavidade abdominal ela vai ser tóxica, então ela é boa em determinado lugar, se ela sair dali e for pra outra, ela pode causar infecção, na mulher mesmo, se a bactéria sair aqui colonizar o ânus, sair e entrar na vagina, na uretra, ela pode causar uma infecção urinária, é isso que acontece com a maioria das mulheres, a bactéria coloniza o ânus, passa ali pelo perímetro, vira direito, sobe, já tá lá na uretra, né, a uretra da mulher já é mais curta em relação à uretra dos homens, facilita a infecção urinária, então a bactéria do intestino, no intestino é boa, mas na uretra não, vai causar infecção urinária, mas lá no intestino, a escherichia coli, por exemplo, ela não deixa que bactérias patogênicas cresçam ali, então tem uma relação de simbiose, muitas bactérias também nos protegem produzindo vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, a vitamina do complexo B, né, a vitamina K, por exemplo, ela tá envolvida muito na coagulação sanguínea, né, então quando você tem uma deficiência de vitamina K, você pode ter sangramento, se toma muito antibiótico, pode ter hematomas, sangramento, por causa da deficiência de vitamina K, e a gente viu hoje em dia o crescente interesse na área do consumo de probióticos, né, que são o quê? são micróbios vivos lá, pronto, que tem os actobacilos vivos lá, tá, do Iacurte, você toma porque eles crescem e melhoram a sua qualidade de vida, seu intestino, então a gente vê que no nariz, ó, tem várias espécies, estafilococos, vários tipos, você vê que estafilo, estrépto, é muito comum em pele, orofaríge, nariz, na boca, ó, no intestino a gente já encontra mais bacilo, escherichia coli, lactobacilos, são mais bacilos, no trato urinário, a gente já tem quase nenhum tipo de bactéria, são bactérias mais escassas, né, que a gente tem, mas na vagina, na flora vaginal mesmo, a gente tem lactobacilos, o mesmo do Iacurte, os lactobacilos, eles abaixam o pH vaginal e bactérias que vão tentar causar uma infecção são mortos ali pelo pH, vocês viram que o pH inibe crescimento bacteriano, mas tem bactérias que crescem em pH ácido, como que é o caso dos lactobacilos, mas é uma defesa do nosso organismo, tá certo? Então, dessa forma, eu só queria que vocês visualizassem que existem bactérias no nosso organismo, a maioria são bactérias boas, quando localizadas nos locais certos, elas saem, elas podem causar infecção, e essas bactérias boas, elas estão numa relação de simbiose, elas podem, elas nos protegem, elas protegem, de que forma elas nos protegem? Não deixando que as outras bactérias cresçam, como que elas não deixam que as outras bactérias cresçam? Elas consolem todo o nutriente que está ali, uma bactéria patogênica vem e não tem nutriente para comer, então é uma proteção, nosso organismo se adaptou, muitos anos aí que a gente conseguiu desenvolver esse tipo de adaptação, tá? E várias bactérias são presentes em vários lugares do nosso corpo, tá? Bom, gente, eu acho, vou parar a apresentação aqui, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Sei que é bastante conteúdo, mas isso aqui também vai ser disponibilizado para vocês. Alguma dúvida, gente, sobre o que foi dado? Não. Não tenho. Tá, então a gente vai dar um intervalo agora, tá? Dá 15 minutinhos de intervalo e daí a gente volta para a chamada daqui 15 minutos e para a retirada de mais dúvidas. Tá bom, moçada? Tá bom.